E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então pessoal, dessa vez falar sobre uma moedinha muito boa, gente Que está ficando cada vez mais escassa Assim, digamos, cada vez mais rara quase Pecinha difícil mesmo ali Está ficando bem mais difícil encontrar a cada dia Cinco cruzeiros então Já tem vídeo de cinco cruzeiros de 1943 aqui, ó Há um mês Gente, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui Pecinha está bem valiosa já Bem interessante E hoje a gente vai falar então de outra de cinco cruzeiros Vamos abrir a parte de moedas do Brasil aqui Quem puder deixar um like Seria de grande importância O canal já tem mais de mil vídeos, gente Fico feliz com isso Vamos lá, vamos abrir a parte de cruzeiros Cruzeiros, cruzeiros, cruzeiros Pode ser aqui mesmo Vamos lá, vamos para cinco cruzeiros Ano 1943 tem 2.220.000 moedas Já está no canal o vídeo É só assistir preço de catálogos Preço de mercado Até aqui é bom para vocês verem a diferença de preço de catálogos Etc com o preço de mercado atual 1.942, 1.150.000 moedinhas Especificações eu deixo na descrição para vocês Sobre siglas é importante ler também Está na descrição para vocês Isso é importante Dependendo ali Você encontra faltando uma sigla Ou sobrando uma sigla que seja Ele pode valorizar bastante a peça A gente está falando de peças comuns Cinco cruzeiros ali Comum Ano 1942 Deixa eu só pegar os catálogos aqui Para a gente fazer o preço rapidinho juntos O Amato Está para chegar Amato novo Assim que for lançado Eu vou trazer vídeo no canal No Amato marca Para vocês terem uma ideia A diferença de preço de mercado Com o preço de catálogo Está tudo bem Que esse catálogo aqui É 2018 A última atualização Poxa Mas está trazendo um catálogo antigo Calma Vamos trazer preço do Bentes também Mas eu trago os livros Com maior referência numismática Não vou pegar um catálogo Que foi lançado Pelo Sei lá Pelo meu gato E vou dizer que é referência Então no Amato Marca 15 MBC Soberba 35 Flor de Cunho 75 Porém esses valores Não batem de forma alguma Só trouxe para vocês Terem noção Ou se alguém mostrar no catálogo Para vocês Quero pagar só esse valor Não Não Vale mais No Bentes Olha só a diferença MBC marca 20 E também está fora de padrão Apesar de ser do ano de 2021 A gente A marca Soberba 45 Flor de Cunho 90 Porém Porém Preço de mercado Dessa peça Gente Olha só 1943 Se tem uma olhadinha Que já está cara Para caramba 1942 É a menor tiragem Está mais cara ainda Sem mais delongas Preço de mercado Acima de 50 reais A gente Se estiver vendendo MBC Se estiver vendendo Abaixo de 50 Pode me chamar No WhatsApp Que a gente vai fazer negócio Beleza Então gente Acima de 50 reais Está o preço Dessa peça Aqui 1942 A gente Vende vendendo 60 70 80 80 90 Enfim Acima de 50 reais Só para vocês terem noção Que o preço de catálogo Ali Um marca 15 O outro marca 20 Catálogo de 2021 Marcando 20 Porém O preço de mercado Dela É acima de 50 Essa 1942 Por que está ficando Cada vez mais difícil Minha opinião pessoal Agora Eu espero que Até concordem com isso Vamos ver Deixe nos comentários Quem assiste o vídeo Sempre até o final Deixe nos comentários A minha opinião É Porque tem muita Aliança de moedas Gente Aliança De moedas Gente Está saindo muitas Alianças Escrevi aliança errada Eu sei Muitas alianças De moedas Antigas Gente Tem muita gente Vendendo Muito comércio Ficam bonitas Com certeza Eu acredito que Muitas Como é assim Que cruzeiros É uma moeda maior Para usinar E tudo ali Essas amarelinhas Menores É mais difícil E essas aqui Não Deixa eu mostrar para vocês Aliança De moedas Vamos pesquisar Nunca fiz pesquisa aqui Vamos pesquisar também Olha aí A gente Ficam muito lindas Até que não tem Tantas imagens Mesma coisa Que a gente pegou lá Quase Mas as vezes Ali eu passo Por algumas postagens Ali Muito interessante Então Aliança de moedas É minha opinião É o que está comendo Muitas moedas Se abrir o mercado Livre Poxa Mas por que o mercado livre Porque está escrito Que é Mercado Bitcoin Tá bom Gente o Bitcoin Caiu pra caramba Já que a gente está aqui Mercado Livre Deixa eu só mostrar Para vocês O que eu queria Moedas Para Nem vou pesquisar Aliança Aliança Para aliança Um quilo de moedas Então Então para aliança Claro que aqui Provavelmente Não tem cinco cruzeiros Tá tudo De cabeça Pra baixo Aqui Mas Não dá pra ver Mas O que acontece Que as vezes No interior O pessoal vai Ó É uma moeda De um cruzeiro Não são as de cinco Mas as vezes acontece Que o pessoal Vai nos interiores Assim E garimpa Moedas Justamente O pessoal Que faz aliança Não dá tempo Garimpa Já para fazer aliança Ele não olha o valor Numismático Então acaba encontrando Ah eu tenho um quilo de moeda Ah eu te pago tanto ali Para fazer aliança Já leva as moedas E já faz aliança Até porque aliança Dá um bom lucro Né gente Beleza Minha opinião Deixa a opinião De vocês aí Por favor Um grande abraço Então o preço Já está comentado Lá na metade do vídeo Para quem pulou Aqui no final Só para ver O preço Porque geralmente Eu acabo falando Sobre a moeda E depois no final Do vídeo Eu falo preço Mas a vez Falei o preço Ali A gente conversou Um pouco Sobre O motivo Pelo qual Minha opinião É que elas estão Desaparecendo Bastante de mercado Eu acredito Que seja As alianças De moedas Um dos principais Fatores Ali Delas estar Sumindo do mercado Beleza